fala pessoal beleza marcos alexandre por aqui sejam todos bem vindos ao nosso canal pegando aqui hoje pra mostrar praticamente novamente em tempo real nossa planilha de ht em ação muitas pessoas estavam pedindo pra gente voltar a falar mostrar né como é que ela funciona na verdade se realmente ela funciona e pra quem tem ela e sabe usar pelos critérios que a gente já colocou você consegue ter bons lucros então eu comecei a gravar os jogos e deixei até um uma mensagem lá no na comunidade no youtube pra que vocês pudessem acompanhar também o trabalho da gente e os jogos que a gente está fazendo no ht na lista de jogos do ht que a gente separou com a nossa planilha é deixa eu aumentar aqui um pouco pra vocês verem é foi servilha e roma baia leverkusen e os rangers né da ali aqui nunca da europa league pela liga da suécia o aicá contra o helfesburg o raiken contra o norcobing e o calmar contra o orebró então já saiu um gol tá que já na suécia por esses cinco jogos que a gente separou e já saiu um golzinho e aqui do raio no caso do raiken já abriu marcador tá na nossa lista que o raiken há uma possibilidade de acontecer até um over um e-mail o que eu não aconselho tanto é que eu não marquei porque é muito complicado porque quando um time sofre um gol no primeiro tempo se ele não continuar atacando se você não estiver acompanhando se você não souber que time aquele que que tipo de ataque aquele então complica de você fazer uma segunda entrada ou mesmo entrar logo não houver adiante no caso houver a frente aí do e-mail diretamente do jogo saiu mais um golzinho tá é agora dessa vez do helfesburg mais um lucro né então mais dois dois jogos já bateram o helfesburg aqui contra o aicá havia uma possibilidade de 85% de chance de bater é o que eu aconselho aqui é acima de 80 né com 75 para 80 a possibilidade já é boa mas de 80 a possibilidade de ficar ainda melhor tá de acontecer os gols então já saiu também mais um gol dessa vez o servilha contra o a equipe da roma tá nossa planilha batendo aí para o tempo real tá certo aqui tá feita antes tá certo você que tem vai estar com esses resultados aí há uma possibilidade aqui de 86 por cento também de bater servilha e roma bateu tá e vamos esperar agora os últimos dois jogos que tá acontecendo tá rolando tá calma aí e hora é brói e o baile é ver que você encontra o rangers da escócia então eu vou dar uma pausada aqui aí eu volto daqui a pouco para falar do complemento dessa desses jogos né que eu já tinha colocado lá eu imagino nós tentamos colocar pela manhã mas o youtube deu uma barrada tá certo eu refiz o vídeo de novo por isso que eu tô refazendo esse vídeo mas eu já tinha feito um para botar tipo mas não deu para subir tentei de novo não consegui acabei apagando o vídeo mas resolvi fazer aqui de na life mesmo vendo mesmo ao vivo o jogo acontecendo e a planilha mostrando que realmente ela funciona como algumas pessoas tinham pedido lá no site eu vou dar um tempo volto já para falar do complemento tá dos jogos que estão acontecendo então três jogos já bateram com a planilha de ht já já eu volto é rapidinho só esperar o terminar o primeiro fala pessoal voltamos novamente aqui no finalzinho do primeiro tempo das partidas que a gente separou apenas o bairro é ver que você encontra o rangers não saiu nenhum gol mas em compensação servilha e roma 2 a 0 no primeiro tempo o aicai e o helfesborg 2 a 0 hack em abril aí o marcador contra o norcoping e o calmar acabou sofrendo um gol do orebro sendo que o acalmar é o favorito então 90 por cento de acerto dos cinco jogos que a gente né escolheu que nós programamos para poder entrar gradualmente teve jogo que não tinha condições desses jogos eu perdi a entrada do apenas do raiva tá do raiva que eu acabei perdendo a entrada do gol do momento mas já no comecinho do primeiro tempo não deu para fazer a entrada que eu tava fazendo a entrada dos outros jogos e tomei o red no no bairro everkilsen mas em compensação os outros jogos saíram gols como a planilha ela mostrou para a gente que havia essa possibilidade tá certo aí portanto os jogos que saíram eu não entrei é um caso ela acreditava que a poderia acontecer roma e sevilha o over o e-mail como aconteceu no grego no caso aí do bairro everkilsen ela também acreditava que poderia acontecer e no calmar e o melhor também ela acreditou muitos jogos que ela acreditou que sairia gols no primeiro tempo mais de dois apenas dois jogos é se mostraram muito over acima do do normal no caso o helfe esbord aqui e o leverkilsen no caso e o rom aliás né o helfe esbord aqui tava com oitenta e cinco por cento de chance de acontecer um gol no primeiro tempo e cinquenta e seis por cento de chance de acontecer dois gols no caso um e-mail então praticamente tá aí a a planilha ela funciona realmente tá é uma planilha o que tem tido resultados fantásticos tá basta você entrar nos critérios que a gente já mostrou no vídeo de de demonstração dela jogos acima de setenta e cinco até oitenta por cento você tem a chance muito boa mas de oitenta por cento para cima entra totalmente dos critérios dela e ela consegue identificar jogos aqui não é sorte aqui não é uma planilha que tá pegando sorte ou revés não não tá jogando uma moeda pra cima e ela escolhendo se vai dar cara ou coroa não é os critérios que são colocados dentro da planilha com relação ao que o que a gente entende pelo que pode acontecer dentro do jogo então a planilha que muitas pessoas estavam perguntando no e-mail eu recebi alguns e-mails é perguntando se tinha como mostrar em tempo real tá aqui sem medo nenhum se tivesse dado red tranquilo seria um dia normal amanhã seria outro dia outros jogos para gente buscar então um dia se acontecer red é normal na nossa vida não vai o mundo não vai se acabar contrário vamos trabalhar para poder identificar jogos melhores do que a gente conseguiu identificar na primeira naquele dia do red então para mim é tranquilo sem problema nenhum se sair se redes aqui nesse jogo porque eu confio no meu trabalho então isso aqui mostra o nosso trabalho nosso empenho e na nossa vontade de levar um produto com preço acessível para todos e com resultado porque não adiantaria tá vendendo um produto que não seria é bom para que você pudesse lucrar que meu interesse é que você possa tirar um pouquinho dos dinheiros das casas de aposta que já é complicado tá certo galera então tá aí mais um vídeo de prova da traidego ht amanhã a gente traz novamente vamos deixar sempre lá no na comunidade fica fica de olho aí nas todas as entradas que a gente tá colocando lá e se o youtube não deixa eu subir o vídeo logo no início pela manhã não sei o porquê deixou subir agora mas vamos sempre colocando essas tipos aqui quem quer comprar a traidego ht 1.0 entre em contato com a gente na descrição vai estar o site aí deixa teu recado se tu gostou se tu entrou nesses jogos vendo lá pela comunidade tá certo que a gente vai colocando amanhã tem mais jogos e a gente vai ficar colocando essas tipos antecipadas e claro colocando os jogos antes se o youtube permitir um abraço a todos obrigado sempre aí 90% de lucro no caso aí de acerto da planilha a planilha tá certo se você entrou lucrou não tem ela tá ficando de fora procura que ainda tem tem muito ainda para te vender o preço tu vai ficar besta pelo preço que é uma planilha dessa e o resultado que ela vai te dar um abraço e fui